Deixe borrar seu batom, amarrotar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Me envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de louva Sussurra no meu ouvido, vai Kevin, mete essa porra Encaixa você, encaixa você, encaixa você Só pra você, tá na roupa Só pra você, tá na roupa Encaixa você, tá na pica Só pra você, tá na roupa Sussurra no meu ouvido, vai Kevin Enche borrar seu batom, amarrotar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Me envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de louva Sussurra no meu ouvido, vai Kevin, mete essa porra Encaixa você, tá na roupa Só pra você, tá na roupa Acho que você, tá na pica Só pra você, tá na roupa Encaixa você, tá na pica Só pra você, tá na roupa Só pra você, tá na roupa